Boa tarde pessoal Mostrando aqui um pouco da simplicidade do meu lar Muito simples Mas maravilhoso Lavando roupa, né? Daí o tanquinho Que é a área de serviço Aqui a minha cozinha Bem simples Tudo muito simples, ó Mas é maravilhoso Muito bom Tudo bem simples Fogão a lenha Minhas panelinhas ali, ó Aí eu vou mostrar Luiz Debulhando feijão Eu não sei Tá vendo vídeo Bom Aqui Luiz Tudo simples, mas Bom demais São vídeos que eu vou botar no canal, ó Aqui na sala Luiz botou um pano aqui, ó Tá debulhando feijão Aí bota a A palha do feijão aqui nesse lençol Vou mostrar o feijão Olha Quanto feijão Olha aí, Luiz Olha que maravilha Já tem uma saca Uma saca de feijão, né? Como a gente chama aqui, ó Feijão lindo Olha E a gente debulhou na mão, ó Eu e ele Tem esse touro Ainda tem muito na roça Assim, ó Ante Que grande Ó Teleg Translata E E